Traheira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Do que são os ricos? Um dos ricos, um dos ricos hollidos para mim. Dizemos um livro sobre esta coisa. Quem já sabe isso é a feita. E deve ser assim até a seguinte. Como nós temos, tira-se e vamos dire, nós temos mais vida, vinte, mas nós temos quase que ele, mas ele sempre precisou. Quando ela fez aquele trabalho, ele fez isso. Nós conseguimos muito com a sociedade. Então, nós não conseguimos. Eu falei assim,혼ou o percurador da mim. Quando eles falaram, ficou assim, não foi o prontinho para fazer o que eu amei. Então eu falo todas essas coisas. Você sabe que você tem que fazer o que você tem? Sim. Mas você pode fazermos isso com você? Quase a afínção da fáscuária do que você está vendo? E o que você tirou a sua vida? Então tem um sistema, quando você fazendo o nosso setor, você pode fazer um versículo para conseguir alguém. E a pessoa como ela pode, a tirou uma dígona para alguma coisa. Enquim, isso no tempo. Quando o homem disse, então, ele disse que... Como ele disse... Seu homem fazia. Os Estados Unidos ficam rotecendo... Ele disse assim, o nome é. Ele disse que não comecei, mas mesmo. Sim, eu não lembro. Eu não sei que ele disse queva. Então, não era aqui. Duas coisas... Você disse que não era mais... Ele disse que era um natural. Eu isso era um arejeito... Sim Falou o seu pai Podemos viver em batve Nosso Muito tão muito De um bom E quando eu sou um professor, eu sou a doutora, como a sua mãe. E eu sou a minha mãe, porque a minha mãe era muito grande. Eu entendi como isso era muito importante a sua mãe. A minha mãe me deu bem para a minha mãe e a minha mãe. E eu sou eu a mãe e a mãe. E eu não sei se eu estou chorando. Sim, eu não sei falar assim. Você disse que ele não se acolhe. Você também disse que ele não se acolhe. Você é seu próprio amigo, você é um amigo que você faz. Você faz isso que você acha que você faz. Eu acho que eu estou aqui no sé de 40 anos. É. Você tem 100 anos antes de suas gerações? Sim, quando eu estou aqui. Você tem que seguir a sua vida aí? Você tem que seguir a sua vida. Você tem que seguir a sua vida? Você tem que seguir a sua vida. a gente não sabe o que a gente quer para conseguir fazer isso eu não tenho pensando falando vamos lá não que você assiste no bares a gente vai se colocar pra ir até oito vamos lá aliás do graças a gente não conseguimos falar com a gente a gente vai vamos lá vamos lá vamos lá e vamos lá Porque não estava só vagyok por eu ingere. Tu nãofficiou-se da minha espiral. Então, deixa eu porque enfolarios Então, emis والhebum de alguma coisa, pessoalmente eu queria fazer. Você diz ela mesmo, cara? Imagina a sua好像, amiga. Eu falava do theo. Mas está vendo a minha espiral que entãoarka dormiu? Sim, eu não sei. Mesmo que vai deixar uma casa em pro número. Esses ontem eram juntos. É. Sim. Eu não entendi. Ou seja, nós furamos para dizer, depois que nós tínhamos, o dia não me lembre do que falasse bem, mas rica é digno. Enquanto aquilo nós tínhamos a pesquisa com todos os segundos, uma coisa com a cinema que nós nos demos. Os fãs com a mãe. Foi um do amor de Mحمal Haque Cruz. Um filme de Mحمal Haque Cruz, o filme de heim do dia. Estou fazendo uma coisa. Tia está a교cada, mas mudou para você. Acaba você perguntou sobre os sonhos de Maragio e da cala. Que viva. Vamos lá né, te conhece. Vamos lá. Quando a gente se transformou com a maneira da criação de Maragio. Sim. Mas a psicóloga é que você conhecia o contagio com a família? Você conhece o refrão de Maragio? Sim. Quandoсяue, nasceu com a gente com uma camada. Olha, meu irmão, eu falei pra você, eu falei pra gente. Eu falei pra nós. Achei, o povo é que você conseguiu. Кстати, eu estava no filho do positives do que ela estava a vida É, eu estava no quarto de pesquisa Nos dois um dia No quarto de pesquisa Gente, eu quero te comer Vou pegar o mesmo Eu fiz o mesmo tempo Eu sou com os dois Quero ficar Fiquei feliz Sou com a vida Sou com quem vai sister E muito forte Sim Sim, eu lembro não, não. Isso é um problema. E assim, eu não estou falando. Eu não estou falando. Eu estou falando. Eu estou falando. O que é oito? Oito... Oito... Quando oito... 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 É... 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 E aí, ele tem um dia a dia. Não é um dia a dia. Eu não estou com a minha mulher. É muito mais fácil. Como eu falei, eu falei que o homem tinha que fazer o meu filho. O homem é um dia. Ele tem um dia. Mas eu falei que ele tem uma coisa. Eu falei que ele tem um dia. Foi assim, eu fiz um dia. Eu falei que ele era um dia, Mas ele teve a親ha. Mas ele teve um homem. Mas ele teve um homem que estávamos. Mas ele teve uma coisa muito importante. Mas ele teve um homem que ficou. Mas ele teve uma coisa que ele fez. Mas ele teve um homem que a gente fez. Mas ele teve uma coisa que tem a gente. Sim, ele fez um prazer. E como fazer um prazer, ele começou a ficar banhada pela minha vida. Sim! Então ele falou assim, agora eles voltaram ao passar pra vida. Então ele falou assim, quando ele falou assim, eu disse isso. Queria ser. Eu disse que ele sentou uma exceção que ele fugiu. Então ele falou assim. Nós ela gostou de dizer, E aí, eu falo da minha opinião e digo, não é? Não é? É isso aí. Eu falo assim. Ahul. Isso é um proibido. E quando o pai já se senta um pedaço que fez o quê? Não. Não, não. Aham. 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 Que dá pra dizer isso aqui. Aham. Isso é um pedaço disse ao mesmo tempo. Eu acho que a gente soa aí. Aham. 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 Só que a gente tem o que faz geralmente. A gente tem o que faz geralmente. Assim, o que faz geralmente. Sim, o que faz geralmente. Não tem que ver. Se você faz geralmente, você tem que ver com você. Você faz geralmente além disso. Você faz geralmente. Eu não sei se deve. Você não tem que ver com você. Você diz assim, você pega o meu filho. Você diz que o filho está fazendo a comunicação, você faz ao meu filho. Eu sou como... Eu sou de lhe. Ele se fedeu. Eu sou de lhe. Ele falou que é muna. Sim. Eu sou um homem. Eu sou uma coisa. Eu sou uma senhora. Eu sou para o senhor. Eu sou de lhe. Sim. Eu sou você. Eu sou eu, mas. Eu sei que a gente tem que me dar uma família, uma família, uma irmã, e a irmã, a irmã, eu vou te dar um vídeo. Eu vou te fazer tudo isso e te agradeço. Te assistiu tudo isso e eu não me lembro. Eu tenho vontade para a gente. Eu sou o cara. Você vê que eu estava a criança. Eu estava teca, você se sentindo um drama muito bom. Você não vai ter uma criança. tämä vou te ajudar de desigualdade Eu vou te ajudar nas ruas eu vou te ajudar das blonhar Eu tenho que ver Eu vou te ajudar a ficar bem Eu vou te ajudar em trecuta pra eu zerar com oar nos troca eu vou te ajudar Eu vou te ajudar a ficar bem Eu acho que o tempo... Harmonica! Quer dizer você... Deixa eu ver, a minha deseada. Subito. A deseada e você. Você sabe. Como ela é? Ou? O meu irmão é que você gosta. Como ele. Quem você acha que você gosta desse jeito? A minha adding. A minha casa é verdade? Niremos... Nós nos vamos falar ao nosso tempo... Como vocês fiam antes. Então, fia antes. Como você disse? Nós somos fãs da sua cara. Eu tenho um marido que eles costumam. Tudo o pé? Mas eu sei que você só vai ficar com a qual... Seu filho com um cara. Fata! Nossa senhora! theu! Eu quero o que você está aqui? Por que isso? É um problema que você está naquela região! Não, não, não. O que você está naquela região? O que você está naquela região? Você está naquela região? Eu não vou ter mais de gravação! Eu vou ter mais de gravação! Por favor, você está em casa? Você é uma alça! Você? Você disse que você estava em casa no mundo? reditarei ... ... ... ... ... ... Não, 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 não. Uma cara que ele fez ele. Porque ele fez o seu filho. Você estava fazendo o meu filho e meu filho, quando eu virou um filho. Verso um filho, eu me Three. O meu filho, eu e Heab um cara que eu os papai! E depois ele fez o meu filho, o meu filho, que tem um filho. Um saque assim como ele fez. Concos que ele tem um filho, porque o meu filho estava fazendo isso. Sei lá, que ele deixou ele. Vamos ver com a pessoa que era. Não era assim? Quando ele fez ele. Se ele fez esse dia. Eu acho que você lhe viu um pedido? Eu Andrew, quando faço uma pessoa com meu pai, eu falo assim. Quando eu faço uma pessoa com seus filhos, o mesmo que eu falo assim, é um pedido enquanto coisas e... Batizosa? Batizosa trinta, mas um pedido fora do nosso pão. Então, quando você falo assim... Eu falo o tempo, a vez de beber efrê me falo assim. Aí é do o mesmo... É né, efrê efrê. Foi um pedido tudo o mesmo, e estamos falando assim. e o que eu fiz? Mas eu fiz porque eu não acabei de ver com o que eu fiz. E eu fiz isso, eu tenho um pouco de coisa que eu fiz. E eu fiz isso? E eu fiz isso. Quando eu fiz isso, eu fiz isso que eu fiz isso. E eu fiz isso que eu fiz isso. Eu fiz isso. Isso, eu fiz isso. E eu fiz isso. Como se estava fazendo... Queria com as nossas pessoas, então estava sucesso e então amanhã... Mas a gente pra gente ver que... A brilhante 얘ria? Nossa, isso é muito. A gente tende a infância que em Forza Ulangeria era, e em Enverte, ela disse que ela não podia gostar de você, que a gente estava conseguindo tão.. Mais... Ative a gente que era muito difícil da minha vida. A pessoa era feita como que era filho de Chich. Sim, eu não sou. Você não conhece as pessoas que têm que ver com a gente? Eu sou um professor de inglês, em inglês. Sim, eu sou um professor. Eu sou um professor de inglês, que é uma pessoa que se conhece. Eu sou um professor de inglês, eu sou um professor de inglês, eu sou um professor de inglês. Falando... ... 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 Eu lembro que você sabia algo assim. Eu digo o nosso trabalho... Mas emessas nós fizemos uma coisa assim. E fazemos um mago. Em verdade? Sim! Sem mago. Então, ele ficou fácil e fez o meu filho. É que eu fiz aí. Ficou um fiquinho. Ficou que sempre, eu não sei, eu não sei. Tem um fiquinho. Tem um fiquinho pra ver, Ele disse que ele era tanto assim é isso Ele disse E disse que ele Zaíba E ele disse que não tinha o homem Tem que dizer o homem Mas não tinha a ideia E ele disse que ele estava Ele disse que ele estava E ele disse que ele estava Isso não era Mas ele disse que ele estava Ele disse que ele tinha falso com meu filho quando você se esfra o filho se torna um filho e uma pessoa com galera e morrida até o filho nada nunca tem um amigo e o irmão é a Stay e se descanse dele a mulher é a mulher Aisân Desaim Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri O que você percebeu dizendo que a gente se tornou a dar uma espécie de dâmbra? Sim, quando a gente se tornou, ela tinha um tipo de desenho de foto, ela tinha uma espécie de desenho de foto. Essa era uma espécie de desenho de 1960s. Quando a gente se tornou, ela era uma espécie de desenho. Ele teve uma espécie de desenho. Ele tinha um tipo de desenho de desenho. Então eles sofrem da lei O que é? Nós podíamos garantir que nós temos muito pra você. Nós temos um ogromínimento de proteína. Nós temos uma coisa que não drivers como você, quando abriria para nós, não tem mais uma lésia. Porque nós temos que fazer uma lésia. E nós temos que ter um problema. Não era mesmo. Nem os outros, mas os ativar, nem ninguém tinha e não tinha. Não, não. Acabou. Todo mundo está. A fã é da minha vida. É verdade. Nós já conseguimos dar um prazer em casa. É assim que vocês já conseguem. Sim. Sim. É assim que eles... Na minha vida, eu tinhaido a uma costa virado da minha vida. Eu não era da sua vida. Eu a monta ela para mostrar um pouco depois que apenas fijou a torna a casa e a liga. É assim que você conseguiu. E ela teve um prazer em casa. Sim. Sim. É assim que eu sou. É isso que eu, eu gostei de lei, eu, eu! Eu estou de kasih. A esposa de apoiar, o ímputo dos anos quando a gente não tem acesso a sua vida e a sua vida! A sua vida era uma verdade. E deixou-se muito mais conosco. E a sua vida é uma vida de poder de crescer. Ela era tão sustentável. A situação de apoiar e dar uma vida mais forte. Quero dizer What? O dia, eu venia84. Você era uma vida em si você não fez necessário? O dia não foi pessoa que ele fez isso. Então, eu coloco-me em descanso. Ok. Música Eu falei que eu à minha vida em um homem Eu não me lembro que eu não me lembro Eu não sei, eu não sei de um dia Eu não sei como eu falei que ele era, eu não sei Você achou que você acha, e eu falei que eu falo? Ahahahah, muito obrigado Você acha que você achou? Sim, eu não sei Mas isso é o que eu me lembro Eu sou eu no meu pai ou não, não sei eu te falar Eu não sei que ele estava fazendo isso para mim Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei porque eu disse Eu no meu pai E aí você pode me explicar o que é um valor que você conhece? Como você pode dizer? Como você pode me dar? Sou uma criança que eu não sei se é o que eu moro de vida. Eu não sei se é o que eu moro do mundo, mas eu nunca sei. Eu não sei se você não sei se eu não sei se eu não sei se eu moro de vida. Quando eu não sei o que é o que é que eu moro de vida, eu não sei se eu moro de vida. Eu tinha o licença de licença, o licença de licença e licença. Eu não estava falando agora, porque eu tinha uma pessoa que não era. Quando eu estarei, eu estava fazendo licença de licença. Eu estava fazendo licença de licença de licença, então eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso, eu não estava fazendo isso. não há nenhuma coisa que eu te conheço e não me lembro um quando euack o meu amor eu falo que é isso e você não fica com a palavra e você não fica com quem e você não fica com a palavra e você não fica com a palavra o que é isso é isso quando eu não estou falando Esses anos atrás antes de falar que eles falam, mas eles se acham que eles falam, mas elas falam que eles falam disso. Isso é mais difícil. Você está em corria? É, eu não sei, é isso que você sabe como uma pessoa que tem alguma coisa, mas eu não vou falar disso. Eu acho que é muito bom. Ah, meu rapido, eu falo com um aliança, eu gostei do meu irmão. Eu gostei do meu filho. Você disse que eu falei quando você falou, Quando ele disse que era o meu filho, ele era meu filho Ebrahima Ele era em seguida, e ele disse que era meu filho Então, com certeza eu acho que ele disse que ele disse que ele era filho e filho Ele disse que ele disse que ele era filho E ele disse que ele disse que ele era filho de Deus Como você quer fazer? Eu sou a minha vida em 18 anos, e eu era o meu filho 18 anos, e não era o que eu tinha feito, era o que eu tinha feito? E tu quer dizer que você tinha feito isso? Sim, sim. Você lembra de que você tinha feito isso? Eu falava em 19 anos, e eu não lembrei de meio ambiente. E quando a gente não conhece, a gente só vai fazer o centro, Como você quer dizer? É isso aí. Nós dizemos que o centro, o centro, o centro, quando o centro, o centro, a gente não tem famílias, não tem famílias, o que não tem a gente que tem a gente vivendo, Deus nos dá a ver. Ele entrou em casa e vá em casa, ele entrou em casa e me lembrezei. Mas esta é a vida maior. Ele tinha muita diferença para ele estar aqui. Ele não era muito mudada. Ele não era muito bueno. Ele nunca era tão feliz. Más aí numa vida mais afinal, ele não gostava, quem realmente mandou a cabeça. É isso aí. Vamos lá para o cheio. Você não conhece isso? a minha vida é ultima o segundo foi o seu filho foi o seu filho mas o que é isso? foi o seu filho que garando você faz o seu filho é outra coisa é outra coisa eu vou ter um Hatice é uma coisa que você vai querer fazer isso ela é outra coisa eu não sei que era um filho eu entrei eu não sei eu disse ela é outra coisa Quando a gente não quer ir para casa, a gente não quer ir para casa, mas que não quer ir para casa. Com certeza que você não quer ir para casa, mas que você quer ir para casa. É claro que eles vãoever às vezes os quebramento, eles vão ver o quê? Como os ouvintes são? Elas eram essas famílias. Acho que eles me perguntaram antes. O que é isso? Isso é o seu salário. Estou nisso? É um sonho que você fez 1,3 mil efeira. Então ele falou quando ela pegou uma história de controlsar um homem, e vai me acelerar. Sim Eu quero dizer mais Eu falei pra mim É um homem que diz uma... Eu não tenho samurai Sim Eu não tenho of dito que outros me assista que dito que não têm... Isso é complicado Eu não sei nada Eu falo... Eu falo... Eu falo... Eu falo... Eu falo... Eu falo com outros personagens... Eu falo... Eu falo com a esquerda... Eu falo... Eu falo... Ele que esse mundo não é, mas o que você sabe como você quer. O que você acha de que elafre, elafre, você tem um pouco de tempo. Ele me disse, não não, não, não não, não é. Eu não tinha, ele? Ele não tinha, ele nunca tinha. Ele disse que ele sabia que ela era muito bonitinho, ele pensava que era isso ali. Ele diz que nós passamos para levar o seu boro depois de agir. Ele disse que não recebeu. Ele disse que ela saiba, ele não conseguiu. Isso é bom, você não conseguiu. Você não disse que você quer, mas eles não conseguem. Nós levamos a ser um grande ensino, com anos de vida, foram prontos de 5 anos de vida. Então, a gente se vê sobre o que ele falava, eles me diziam em um dos anos. Até quando nós ficamos com ele, nós ficamos com todos eles, nós ficamos com os anos, nós ficamos com todos eles, que nós ficamos com a gente, até quando nós ficamos com todos eles, nós ficamos com eles. Nós falamos sobre eles, a vida só para ficar com o seu coração de Deus. Você retira para falar comigo. Enquanto eles trabalham com outras coisas no caminho. E falam que quando eu falo, eu falo em crier. Eles falam que eu tenho a cabeça de mim com certeza. Eu falo para as pessoas que passarem isso, que tem uma cara de atenção alquiler. É uma pessoa que trabalha para mim. Ia falo para mim, eu disse emia, Então passaram por isso que eu vejo a família né como ela. E assim como elages para você, se agrega, eu quero brilhar com a bathe eu. Hoje eu estou dizendo que é o caro há de ser. Novo meu filho, não menos nada de mal. Quando eu tenho feito um filho de Errobo, eu tenho feito um filho de Fumam e tizim, tem férias eu. Eu falei e eu falei, neste caso o melhor do meu filho eu quero falar eu quero falar eu quero dizer bem eu quero dizer que você já deu eu quero dizer você já deu eu quero dizer bom eu estou eu vou dizer eu quero dizer Então, você não se sentiu. Se você sentiu, você sentiu, você sentiu, você sentiu, quando você sentiu, eu não acalou. Não sei? Eu já falo em algum lugar, como eu acho que eu acho. Eu falo em que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu disse que você não era assim, eu não sei se você não era assim. Eu estou sem dúvida. Eu acho que você não vai te ajudar, Eu sonho antes mesmo, eu sinto o próprio... Agora eu vou falar sobre isso... O que quero dizer mesmo... Para que você tenha se inscreva no canal, para a família que você90, eu mesmo socorreria. Vamos lá para a história dele! Que isso é você mesmo! Você vai falar sobre isso? Você vai falar sobre isso... Se ele diz que quer ele iria fazer uma história dele... você vai se encontrar comigo e você vai se... Eu já sei que ele está fazendo isso. Ativemos a consideração de que eles são capazes de usar o ônibus, mas os outros. Mas apais a passem umaíba. É isso aí. Apenas quando você quer dizer que você não vai trazer o meu pai, vamos lá. Porque ela é muita coisa. Mas eu souviel no comunidade. Eu fui no meu mar audi, mas não me lembrou. Ele それ foi agitado por mim. Beleza, né? Balei, né? Balei, né? Se inscreva no canal Se inscreva no canal